Boa noite. Olha, falamos com o alcoolista sobre o seu problema somente com ele sóbrio? Somente com ele sóbrio? Essa é uma excelente pergunta. Tem uma resposta para quem está começando e tem uma resposta para quem está um pouco mais, já entendendo mais o processo. Quando o alcoolista, de uma forma geral, não vale a pena conversar com o alcoolista enquanto ele estiver alcoolizado, tá? Não vale. Por quê? Por que não vale a pena conversar quando ele está alcoolizado? Porque o álcool, durante, a pessoa bebeu uma cerveja, essa pessoa já tem algumas mudanças no processamento de informações da mente dela. Vai ter algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Ela tende a ficar mais impulsiva. Ela tende a, dependendo do quanto ela bebeu, a nem lembrar do que foi conversado. Ela tende a ficar mais, às vezes, volátil, instável emocionalmente. Às vezes agressiva, às vezes não. Mas conversar com o problema enquanto ele está alcoolizado, sobre o problema dele, já é difícil quando ele está sóbrio. Quando ele está alcoolizado, tende a gerar... Eu não vejo uma grande vantagem. Porque, assim, essa conversa, primeiro, vai ser muito mais fácil virar uma discussão ou uma briga e vai ser muito mais fácil depois dizer que simplesmente não ocorreu. O efeito que existe não é o mesmo. O processamento das emoções, o processamento daquilo que é conversado, não é o mesmo. Eu sei que, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma história. Terapeutas profissionais que atendem alcoolistas, sérios, terapeutas profissionais, que têm uma formação, que têm uma capacitação para isso, eles têm uma regra geral, que tem um bom motivo para isso. De não atender o paciente, nem numa consulta, nem num grupo, a não ser numa urgência e só para resolver essa urgência, se a pessoa estiver alcoolizada. Por quê? Porque não funciona, não ajuda, inclusive, reforça o comportamento mesmo. Se toda vez que ele bebe, você vai conversar com ele. Toda vez que ele bebe, você vai discutir qualquer coisa com ele. Quem já tentou fazer isso, me diga aqui o que é que costuma acontecer. Então, não é interessante conversar com um alcoolista quando ele está embriagado.